Rádio Rio de Janeiro, mil e quatrocentos AM, a emissora da fraternidade. No Rio de Janeiro, dez horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias, jornalismo de credibilidade, com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quarta-feira, cinco de setembro de dois mil e dezoito. E hoje é o dia da Amazônia. E o dia da farmácia brasileira. Estes são os destaques desta quarta-feira. Manchete. Agência Reguladora do Rio de Janeiro aplica a multa de seiscentos e três mil reais à Supervia. Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, inspeciona obras de infraestrutura na zona oeste da cidade. BNDES vai repassar vinte e cinco milhões de reais para projetos de segurança em museus. Governo Federal publica novos preços mínimos para o frete de cargas. Primeiro-ministro da Catalunha pede nova mobilização para a independência. Japão começa o trabalho de recuperação após o mais forte tufão dos últimos vinte e cinco anos. Grande Jornal Rio Notícias locais. As apresentações musicais, teatrais, de poesia e performances em geral nas estações e no interior de trens, metrô e barcas vão ser regulamentadas no estado do Rio. O texto vai seguir para o governador Luiz Fernando Pesão para decidir pela sanção ou veto. O horário permitido para apresentações será no período entre as seis da manhã às onze da noite, nos dias úteis e entre sete da manhã às onze da noite, aos sábados, domingos e feriados. De acordo com a proposta, caso algum passageiro manifeste incômodo, o artista terá que suspender a performance. Termina nesta quarta-feira a votação para escolha dos representantes dos servidores da Prefeitura do Rio no Conselho de Administração do Breve Rio para o PN 2018 barra 2020. Todos os servidores estatutários do município com mais de trinta e seis contribuições para o Instituto podem votar até o final da noite desta quarta-feira. Vale ressaltar que o voto é facultativo, direto e secreto e deve ser feito através do site carioca.rio. A agência reguladora de serviços públicos concedidos de transportes aquaviários, ferroviários, metroviários e de rodovias do estado do Rio de Janeiro aplicou três multas à supervia por falhas na prestação de serviço. As multas foram devido ao descumprimento de cláusulas contratuais referentes a acidentes e fechamento de estações por falta de energia. Em nota, a supervia informou que vai analisar a possibilidade de interposição de recursos. Em relação às multas cujos recursos foram negados, a concessionária avalia a possibilidade de questioná-las judicialmente. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, inspecionou as obras do bairro Maravilha Oeste, numa gaça, em Guaratiba. E no bairro, mais três áreas vão ser beneficiadas com abastecimento de água, drenagem das águas pluviais, coleta e tratamento de esgoto, calçadas e o asfalto. No total, 30 ruas vão ser urbanizadas e 31 milhões de reais foram investidos em Cabo Sul, de baixo Caminho da Pedreira e Fragoso. E segundo a Prefeitura, as obras no Magaça vão ser entregues até dezembro. A urbanização da área é muito importante para a população enfrentar as chuvas de verão. No Rio de Janeiro, 10 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho! Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? O projeto Revelão do Brasil, realizado neste sábado, realiza neste sábado o tour Rio Antigo, Ruas, Becos e Sociedade. No passeio pela cidade, o público vai conhecer os costumes da sociedade, quanto a vestuário, hábitos alimentares, construções, comércio e cotidiano do século 18 e 19, além de descobrir de onde vieram o nome das ruas e as histórias misteriosas sobre o passado dos becos escondidos no Rio de Janeiro. O tour começa a uma da tarde na Alerje e termina às três da tarde no Largo da Santa Rita. A contribuição é a partir de dez reais. A Biblioteca Popular Municipal Euclides da Cunha, na Ilha do Governador, oferece aulas de desenho e pintura às quartas-feiras, entre uma e quatro e meia da tarde. A atividade que também acontece nas sextas-feiras, de nove da manhã às quatro e meia da tarde, faz parte do projeto Arte e Artista em primeiro plano. As inscrições são gratuitas e a biblioteca fica na Praça Danaides, no Cocotá, zona norte do Rio. O Teatro Municipal de Niterói recebe o terceiro festival de orquestras nesta quarta-feira em apresentação única. O evento conta com participação de diversos grupos orquestrais compostos por jovens e crianças. Os ingressos custam dez reais e a apresentação é às sete da noite. O teatro fica na rua 15 de novembro, número 35, no centro de Niterói. A areninha carioca Gilberto Gil, em Realengo, promove aulas gratuitas de dança cigana e do ventre, toda quarta-feira, às sete da noite. As duas atividades são abertas a participantes com mais de dezoito anos. A areninha fica na Avenida Marechal Fontenelle, número cinco mil, zona oeste do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo. Rio e Niterói com céu parcialmente nublado, umidade relativa no ar, 61%. Para amanhã, a previsão também é de céu parcialmente nublado, agora na Ilha do Governador, 23 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. Os consumidores brasileiros já pagaram 70 bilhões de reais em subsídios nas contas de luz de 2014 até agora. E o valor é mais que o dobro do investimento feito na hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, de cerca de 30 bilhões. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou na terça-feira um aumento de 1 bilhão e 900 milhões de reais nos encargos do setor. Com isso, a taxa embutida na tarifa vai passar de 16 bilhões para 17 bilhões e 800 milhões de reais em 2018. Esse será o maior valor anual pago em subsídios pelos brasileiros na conta de luz desde 2015. E o principal motivo do aumento é a necessidade de custear as distribuidoras da Eletrobras no Norte e no Nordeste, que o governo tenta privatizar por acumularem prejuízos. Um termo de cooperação assinado pelo Ministério da Segurança Pública com escritórios sobre crimes da Organização das Nações Unidas vai permitir ao Brasil criar um organismo federal para coletar, analisar e divulgar estatísticas sobre a segurança pública. Segundo o ministro Raul Jungmann, a criação do Centro Internacional para a Segurança Pública no Brasil vai custar cerca de 7 milhões de reais aos cofres públicos. E a previsão é de que as operações comecem até meados de dezembro. E segundo o ministro, até hoje o país não tinha tido condições de produzir dados estatísticos de abrangência nacional para a área de segurança pública. O governo federal anunciou que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai lançar um edital de 25 milhões de reais para financiar projetos de segurança e modernização de instalações de museus e instituições que tenham acervo. Segundo o presidente do Banco, Diogo Oliveira, o edital deve ser publicado até o fim deste mês e instituições ligadas ao patrimônio cultural do país vão poder apresentar propostas e solicitar parte da verba. Esse montante será classificado como uma doação do BNDES e não um empréstimo, uma vez que será repassado com base na lei Rouanet. Criada em 1991, a lei permite a captação de recursos para projetos e ações culturais em troca de incentivos fiscais. E o governo federal também publicou na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União os novos preços para o frete de cargas. O impacto médio foi de 5%, dependendo do tipo de carga. E de acordo com a nova tabela, o preço mínimo do frete para a carga geral subiu de R$ 2,10 para R$ 2,16, até 100 quilômetros, considerando um caminhão com três eixos. A tabela vai ser reajustada sempre que o preço do óleo diesel tem oscilação superior a 10%, de acordo com a lei que instituiu a Política Nacional de Pisos Mínimos para o Transporte Rodoviário de Cargas. No Rio de Janeiro, 10 horas, 35 minutos. Ciência e Tecnologia Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Bom dia, Vânia. Após o incêndio que fez com que milhares de peças do Museu Nacional fossem perdidas, a comoção está fazendo com que estudantes de museologia da Unirio, pesquisadores e visitantes busquem por pessoas que tenham fotos tiradas no palacete. A notícia se espalhou rapidamente pelas redes sociais e gerou comoção entre os usuários envolvidos ou não com a cultura. A tentativa visa de alguma forma conseguir reviver a memória do local histórico. Para você que possui alguma produção audiovisual como vídeo ou foto na antiga residência da família real portuguesa, envie para o seguinte endereço repetindo THG ponto museu com o arroba gmail.com. Repetindo THG ponto museu com o arroba gmail.com. De produtos bibliotecários a diversidades, a e-commerce Amazon se tornou nesta terça-feira a segunda empresa dos Estados Unidos a somar um valor de mercado a um trilhão de dólares. Essa soma é a quantia total de suas ações. A partir disso, a empresa de comercialização online se junta a empresa da maçã, a Apple, no grupo até então solitário nas empresas trilhardárias. O aplicativo de publicações de fotos no Instagram pretende lançar um novo programa mais direcionado para compras. O IG Shopping, segundo estimativas, permitiria que empresas usassem a plataforma social para vender produtos para os seus seguidores. O IG Shopping, segundo fontes ligadas da empresa, permitiria ao usuário que navegasse e buscasse produtos de companhia que eles já seguem na rede social. Ainda que não tenha uma data estipulada para o lançamento do aplicativo, o Instagram já permite que perfis ofertem o produto para os seus seguidores desde março. Apesar da divulgação dos rumores, o Instagram ainda estaria a desenvolver a plataforma e não há certeza de que vá para o mercado de apps. Um dos games que está obtendo os bons olhares das críticas é Marvel's Spider-Man. Após anos de espera, o jogo do Homem-Aranha volta em grande estilo e vai rodar em resolução 4K no PlayStation Pro. Com elementos de RPG bem pensados e boas adaptações na história, Spider-Man pode entrar para a galeria dos melhores jogos do herói. exclusivo para PS4, Marvel's Spider-Man, sai na próxima sexta-feira, 7 de setembro. E encerra as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais novidades. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura! Até amanhã, Bruna! Grande Jornal Rio Notícias, em Vida com a Economia! Cadernetas de Poupança com aniversário hoje. 0,500% dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 4,1617 para a compra, R$ 4,1627 para a venda. Euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,8205 para a compra e R$ 4,8233 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E a inflação de julho medida pelo GPM, índice geral de preços do mercado, foi de 0,51%. E a Bovespa opera em alta, de 0,091%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Um relatório divulgado pela Associação Alemã dos Professores, mostra que o país enfrenta um déficit de 40 mil profissionais desta área. O número foi divulgado pelo presidente da entidade, Heinz Peter Medinger. As vagas estão sendo preenchidas temporariamente por novatos, aposentados ou estudantes, ou simplesmente continuam desocupadas. O problema é resultado de inúmeros fatores, como o aumento da natalidade no país e do amplo influxo de refugiados. As escolas mais afetadas são aquelas onde os salários dos professores são os mais baixos, as do ensino fundamental, do ensino técnico e instituições voltadas para crianças com deficiências no aprendizado. E o governador do estado norte-americano do Arizona nomeou como sucessor temporário do falecido senador John McCain o ex-legislador americano John Kuehl. Kuehl, de 76 anos, foi voar até Washington para tomar posse do cargo provavelmente alguns dias antes da votação do Senado para confirmar Brett Kavanaugh, nomeado pelo presidente Donald Trump para ser um membro da Suprema Corte do país. Dussi incitiu que a sua nomeação não era política, apesar de Kuehl ter trabalhado com a Casa Branca nos últimos meses na confirmação de Kavanaugh no Senado, onde os republicanos têm uma estreita maioria de um voto. Há uma semana da celebração do Dia Nacional da Catalunha, o primeiro-ministro do governo catalão, Kim Torra, realizou uma conferência na qual defendeu a continuação da luta pela independência, exortando o governo central do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanches, a aceitar a realização de um referendo de autodeterminação vinculante. Desde que assumiu o governo espanhol em junho, Sanches adotou uma postura mais flexível em relação ao separatismo catalão do que seu antecessor, Mariano Rajoy. Ainda assim, o primeiro-ministro descartou a possibilidade de que a independência da região seja levada a referendo. E o tufão Jebi chegou a alcançar momentaneamente o status de super-tufão e a tempestade mais forte atingiu o Japão em 25 anos. O Jebi chega após meses de fortes chuvas, deslizamentos de terra, enchentes e temperaturas recortes no Japão. Cerca de 3 mil turistas ficaram presos no aeroporto de Kansai, no oeste do país, construído em uma baía perto de Osaka e conectada ao continente por uma ponte que foi danificada quando um navio se chocou com a sua estrutura durante uma tempestade. O secretário-chefe do gabinete japonês, Yoshihide Suga, disse que cerca de 470 pessoas ficaram feridas e que ainda não se sabe quando o aeroporto vai ser reaberto. Produção industrial cai 0,2% em julho. E o repórter Rafael Costa tem mais informações. O desempenho produtivo do setor industrial apresentou queda no mês de julho. Segundo dados apresentados nesta terça-feira pela Pesquisa Industrial Mensal, no mês de julho, a produção industrial caiu 0,2%, no comparativo com o mês de junho, com ajuste sazonal. No mês de junho, o índice havia apresentado um crescimento de 12,9%, recorde para o mês. Já na comparação entre julho deste ano com o mesmo mês do ano passado, crescimento de 4%. Em todo o ano de 2018, o crescimento da produção industrial atingiu 2,5%. Para compor análise, o IBGE observa 26 setores da economia. Destes, 16 tiveram um aumento. Já entre os que tiveram recuos, destaque para produtos alimentícios e a de veículos automotores, reboques e carrocerias que apresentaram as maiores quedas. André Macedo é gerente da Pesquisa do IBGE. Ele detalha o que esses dois setores representam para a produção industrial. E nesses que recuam, a gente observa uma maior concentração para justificar o comportamento de queda do total da indústria, vindo dos setores automobilísticos e também do setor de produtos alimentícios. Segmento esses que juntos representam algo em torno de 25% do setor industrial. Para Macedo, o quadro de crescimento industrial é real, mas ele relembra que a base de comparação deve ser levada em conta, já que em 2014, 2015 e 2016, os resultados foram muito abaixo da média. O gerente ressalta que é necessário relembrar que os resultados de maio e junho foram atípicos por conta da greve dos caminhoneiros, que em um primeiro mês causaram uma grande queda para, posteriormente, um aumento elevado. Reportagem Rafael Costa. Governo Federal cria um comitê para recuperar o Museu Nacional no Rio de Janeiro. E mais informações você vai ter com a repórter Cíntia Moreira. Dois dias após o incêndio que destruiu 90% do acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro, ministros e instituições financeiras se reuniram no Palácio do Planalto para discutir medidas de recuperação do local. Após a reunião, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que o presidente da República, Michel Temer, criou um comitê gestor para este processo de recuperação do Museu. Segundo ele, este comitê terá, em princípio, a composição do Ministério da Educação, do Ministério da Cultura, do Ministério de Relações Exteriores e da Casa Civil. Eliseu Padilha disse ainda que todos os bancos públicos vão participar deste comitê, sem contar que a sociedade civil e o setor privado também serão acionados para levar adiante esse processo de recuperação. O ministro da Educação, Rocieli Soares da Silva, disse que instituições internacionais como a Unesco vão colaborar para recuperar o museu. Segundo ele, neste comitê que foi criado, haverá uma gestão compartilhada e a principal preocupação agora é colocar, emergencialmente, uma estrutura que garanta a segurança do prédio. Outra informação importante que o ministro da Educação deu é que o presidente Michel Temer irá assinar uma medida provisória para a criação da Lei dos Fundos Patrimoniais com recursos para manutenção e preservação do patrimônio histórico e cultural do país. Porém, ainda não há prazo para a publicação da medida, afinal, ela ainda vai ser redigida. Já o presidente do BNDES, Diogo Oliveira, disse que sugeriu na reunião e o presidente Michel Temer acatou o lançamento de um novo edital no valor de 25 milhões de reais para projetos de segurança e prevenção contra incêndio e para a modernização das instalações do patrimônio histórico e cultural nacional. O edital vai ser lançado até o final deste mês. Reportagem Cíntia Moreira. Câmara dos Deputados aprova a medida provisória que subsidia o preço do diesel de dezembro. E a repórter Ana Luíza de Carvalho tem mais detalhes. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória 838, que estabelece o subsídio ao preço do diesel. A MP foi proposta pelo presidente Michel Temer em 30 de maio, como forma de dar fim à greve dos caminhoneiros que paralisou o país por mais de uma semana. O subsídio é restrito a veículos rodoviários, como ônibus, caminhões e máquinas agrícolas. O diesel marítimo e o ferroviário ficam de fora do programa. De acordo com o texto, o governo federal vai subsidiar 30 centavos do valor do diesel na bomba até 31 de dezembro. O Tesouro Nacional vai arcar com a diferença, por meio da criação de um fundo, aberto por outra medida provisória do governo, que abre crédito extraordinário de R$ 9,5 bilhões. A Agência Nacional do Petróleo é o órgão responsável por estabelecer o preço de referência do litro e o preço de comercialização regionalizado. A partir desse valor, virá o desconto de 30 centavos. Por ser uma medida provisória, a matéria precisa ser votada no Poder Legislativo até 10 de outubro. Caso contrário, perderá a validade legal. O texto agora segue para votação no Senado Federal. Reportagem Ana Luíza de Carvalho. Modelo atual de planos de saúde pode comprometer até 15% da folha de pagamento das empresas contratantes. Mais detalhes com o repórter Marquesan Araújo. Os planos de saúde coletivos empresariais são caracterizados por um contrato assinado entre uma operadora e uma pessoa jurídica que oferece o benefício a funcionários de uma empresa. Estimativas da empresa de gerenciamento de riscos, corretagem de seguros e resseguros, a Aeon, apontam que o valor investido em benefícios de assistência à saúde podem comprometer até 15% da folha de pagamento de uma empresa. O consultor médico da Aeon, Rodolfo Milani, explica que isso é possível pelo fato de que a cobrança é feita em cima do volume de procedimentos e sem preocupação com a qualidade dos serviços médicos incluídos no plano. Uma parte dos custos da saúde dizem respeito ao fato que não existe alinhamento entre os interesses dos vários agentes, em especial porque os serviços são cobrados num sistema fee-for-service. Então, quanto mais você entrega serviço, você recebe mais por isso. Em relação a esse tipo de plano de saúde, há um destaque para o setor industrial que, segundo o estudo elaborado pela Confederação Nacional da Indústria, responde parcial ou integralmente pelo financiamento de quase 22% dos planos de saúde privados em todo o país, ou seja, 10,2 milhões de beneficiários. De acordo com o balanço, os preços dos planos de saúde têm aumentado desordenadamente nos últimos anos e isso tem comprometido a qualidade dos serviços oferecidos aos funcionários. Para o gerente executivo de saúde e segurança da indústria da CNI, Emanuel Lacerda, é preciso melhorar a gestão para garantir a continuidade e a qualidade desse benefício aos trabalhadores do setor. O valor em saúde é uma combinação de custos com o valor em saúde do beneficiário e isso tem a ver com a mudança do sistema de remuneração e de financiamento do sistema da saúde suplementar. Quando indicadores mostram que o Brasil é campeão em utilização, por exemplo, de exames de ressonância magnética, isso representa muito disso, desperdício. Então tem um sistema que incentiva o volume à utilização, não necessariamente acompanhado de eficiência de resultado. Ainda segundo a CNI, o formato atual resulta em incentivos inadequados no âmbito da cadeia de saúde e concorre para a existência de fraudes e desperdícios no âmbito do sistema. Reportagem Marquesan Araújo. Rio Esportivo. Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Rodada do Brasileirão, tem jogos de Botafogo e Flamengo esta noite, Adriano Mirosmar. Perfeitamente, Claudio Soares, bom dia para você. Olá, Vânia. Bom dia, bom dia. Olá, Fabrício, olá, Mirosmar. Olá, Mirosmar. Ótima quinta aqui, acompanha o Grande Jornal. Bom dia, amigos aqui da mesa e companheiros ouvintes, né, que estão escutando a gente. Vamos falar do Flamengo, que tem um jogo importante na luta para tentar chegar à liderança, né, se aproximando a liderança e o Botafogo tentando fugir do Z4. Exatamente. Nessa rodada de quarta-feira, não quinta, como vocês acabaram de ouvir desse cara que vos fala, o Botafogo, vamos pensar que é o mandante entre os cariocas, vai enfrentar o Cruzeiro às sete e meia da noite no estádio Newton Santos. Esse jogo de extrema dificuldade para a equipe do técnico Zé Ricardo. Em compensação, o Igor Rapelo, que cumpriu a suspensão contra o Grêmio, está de volta à equipe titular. Existe a oportunidade também do Chiesa ser confirmado também entre os onze que vão entrar em campo essa noite. É, se recuperou, de acordo com o departamento médico. Também há uma pequena, remota, também, a oportunidade do Rodrigo Lindoso, mas isso ainda não foi confirmado pelo técnico Zé Ricardo. Departamento médico do Botafogo que vem ser muito contestado, ainda mais com a notícia do gatito, né? Sim, uma das lesões mais longas. Óbvio que foi uma lesão na mão, que historicamente é uma lesão que tem rápida, podemos dizer assim, finalização. Não sei se é a palavra certa. E está estranho que o Botafogo, com o goleiro das lesões, estão sendo demoradas. Se você reparar, o Jefferson se lesionou, a previsão era de perto de um ano. Quando já estava perto de voltar, se descobriram que o osso não cicatrizou do jeito que deveria, deram mais seis meses e ficou quase dois anos fora o Jefferson. Exato. E agora o gatito, uma lesão que parecia ser simples, no máximo dois meses, já está virando seis. E o Márcio estava falando sobre o adversário do Botafogo essa noite, o Cruzeiro. A equipe do técnico Zé Ricardo tem que ter muita atenção, porque o time do Mano Menezes é muito estratégico. Principalmente jogando fora de casa. É um time muito perigoso. Sabe jogar fora de casa. Sabe jogar muito bem. E o Cruzeiro, por mais que o Cruzeiro esteja na semifinal da Copa do Brasil e também nas quartas de Libertadores, o Mano Menezes deixa bem claro que também não abriu um ano no Campeonato Brasileiro, diferente do Grêmio do Renato Gaúcho. Até porque, se ele for eliminado numa semifinal ou perder a final da Copa do Brasil, e também tem a Libertadores ser eliminado, porque tem o Boca Juniors, por exemplo, nas quartas finais, só tem gigantes ser eliminado, aí o Brasil vai ficar complicado, não consegue pegar uma vaga para a Libertadores do ano que vem. Sim. E o Botafogo, uma derrota do Botafogo, pode até combinar, dependendo dos resultados do Botafogo, ou outra zona de rebaixamento. Que seria péssimo para a situação do Botafogo no momento. Exato. E quem vê a situação semelhante é o Vasco, mas a gente vai falar isso mais amanhã. Vamos falar dos cariocas que entram em campo na noite hoje. Antes de a gente passar pelo Flamengo, vou passar aqui a possível escalação para esta noite do Botafogo, que deve ir a campo com o Saulo no gol, Marcinho, Carly, Igor Rabelo e Moisés, Matheus Fernandes, Rodrigo Lindoso, Gustavo Bochecha e Luiz Fernandes, e lá na frente, Eric e Chiesa. Por enquanto, essa é a provável escalação que o Zé Ricardo deve mandar a campo na noite hoje. O Cruzeiro deve vir com força máxima. E outra coisa, o Botafogo, a tendência, mesmo jogando em casa, é que seja o time mais defensivo e espere o Cruzeiro. Por quê? Ele está com receio o Zé Ricardo, né? De ir mais um ataque afobadamente e acabar dando espaço para um contra-ataque do Cruzeiro, que é mortal. É tudo que o Mano Menezes gosta. Entendeu? É o que o Mano Menezes adora. E outro detalhe, se o Botafogo, caso ele entre na zona de rebaixamento nesse momento, seria péssimo. Por quê? O Botafogo ainda está aguardando o dinheiro da patrocinadora, né? Para quitar essa área desatrasada. Ele está devendo parte do mês de julho e o mês de agosto todinho. Ou seja, seria péssimo nesse momento o Botafogo entrar numa zona de rebaixamento. Pois é, péssimo também seria uma derrota do Flamengo, mudando aqui um pouco de assunto no bloco esportivo, que vai até Porto Alegre e vai ter uma difícil missão essa noite, às 9h45, mas exatamente, vai enfrentar o Internacional, que é nada mais, nada menos que o vice colocado, confronto direto e ainda para aumentar ainda mais essa dificuldade. Muitas lesões, né? O Flamengo vai ter lesões, suspensões, jogadores convocados. Olha a lista, o técnico Maurício Barbieri não vai poder contar com o zagueiro Hever por questões contratuais, já que o jogador pertence ao Internacional e o Flamengo não quer pagar um milhão de reais para ter o Hever, que não merece isso tudo com todo o respeito. É desperdício de dinheiro. Exato, o volante Coedjar, que está com a seleção colombiana, o meia-lucas Paquetá, que está com a seleção brasileira, e o Diego, que está cumprindo suspensão. Quatro titulares. Isso, eu sou meio-campo, e eu sou um histórico. Quando um desses três jogadores não estão em campo, o Flamengo não vence. Dessa vez o Flamengo não vai ter os três. É, no máximo aquele jogo com o Atlético Mineiro, que está super desfalcado, no meu caso, ele botou o Paquetá do Mineiro. O Flamengo não teve o Coedjar. O Coedjar não cumpriu suspensão, ele tomou a litoral e o Flamengo foi derrotado. Passamos o tempo, o Flamengo tem elenco. O Flamengo, eu acho que o pessoal foi com o Flamengo muito assim. O Flamengo com os rivais do Rio, esqueceu de analisar com os rivais de fora do Estado. Sim, mas em compensação, o Flamengo perdeu três peças fundamentais desse período pós-Copa do Mundo. Perdeu o Vinícius Júnior para o Real Madrid, perdeu o Everton para o São Paulo, perdeu o Guerreiro para o Internacional. E o pior, esse jeito que perdeu... E não, ele não sabe repor. É, porque o Vitinho, você botou lá, muitas pessoas falam que poderia ser o Vinícius Júnior para fazer a função dele. Não é. Por enquanto não. Já é uma coisa nítida. Outra, você fortaleceu os rivais, porque o São Paulo é o líder. É, o Everton está lá, estava no Flamengo. A questão, acho que até nem foi por pensões financeiras. O São Paulo queria investir, pagou a multa-censória e o Flamengo ficou de mãos abanando. Não teve jeito. No caso aí, o erro foi da diretoria, que demorou a tentar procurar o jogador, né? Para tentar renovar. Aí, como o outro chegou na frente... Exato. Pegou, né? Vamos falar então sobre o time que deve ter a campo essa noite. Então, Diego Alves, Pará, Léo Duarte, Rodolfo e René. No meio campo, Rômulo, Pires da Mota, Everton, Ribeiro e Vitinho. E lá na frente, Marlos Moreno e Uribe. Muitos jogadores que vão escalar entre os titulares são contestados. Então, torcedor do lado de Marlos Moreno juntos, acho que uma vez. Eu tenho muita paciência esta noite. Uribe e Marlos Moreno, acho que é a primeira vez que eles vão atuar juntos. Sim, e o Flamengo deve mudar também um pouco a cara. Geralmente, o Flamengo joga no 4-2-3-1. O Maurício Barbieri vai botar o famoso 4-4-2. É bem capaz do Flamengo ficar esperando contra-ataque. Passar mais tempo se defendendo e esperando contra-ataque. Mas aí, o Internacional também não tem uma boa atuação em Porto Alegre. O Internacional, assim como o São Paulo, ele abdica da posse de bola. É uma tendência do futebol brasileiro entre os principais colocados do brasileiro. Exatamente. A gente vê o São Paulo Internacional, por exemplo, apostando mais na objetividade. Ter aquele lance crucial, matar o jogo e com aquele lance resolver ganhar os 3 pontos. O São Paulo e o Inter, desse ano, está parecendo muito o Botafogo, né? Que brilhou no ano passado, naquela época de Libertadores e Copa do Brasil, né? Que é um time que mesmo jogando em casa, vai jogar se defendendo e vai esperar a falha do adversário para jogar. Sim. Por exemplo, o Inter teve sérias dificuldades contra o Paraná. Teve sérias dificuldades contra o Palmeiras também. O Palmeiras conseguiu ajeitar o sistema defensivo para evitar os contra-ataques do Internacional. É um time que se defende muito bem e vai acabar ficando aquele jogo do máximo de 1 a 0. Sim, exatamente. Então, além desses jogos que a gente abordou aqui, Botafogo e Cruzeiro, às 7h30, Inter e Flamengo, às 9h45, outras partidas vão movimentar a noite de hoje pela 23ª rodada. Teremos, às 7h30 da noite, o confronto nordestino entre Bahia e Sport, na Fonte Nova. Às 8h da noite, no Castelão, teremos Ceará e Corinthians. Às 9h, Paraná e Chapecoense se enfrentam lá no Dorival de Breto. Nesse mesmo horário, também tem Palmeiras e Atlético Paranaense. Às 9h45, junto com o Inter e Flamengo, a bola vai rolar lá na Independência, entre Atlético Mineiro e São Paulo. A rodada vai ser finalizada na quinta-feira com essas seguintes partidas. O Fluminense recebendo vitória no Maracanã, esse assunto a gente vai até comentar amanhã, às 7h. Nesse mesmo horário, tem o Santos e Grêmio jogando no Pacaembu. Às 8h, finalizando a rodada, América Mineiro e Vasco. Esses outros assuntos, a gente vai ver a hora da manhã. Correto, só para destacar que Paraná e Chapecoense, Bahia e Esporte, são dois jogos importantíssimos para Vasco e Botafogo. Sim, então, os torces vão ter que estar atentos aos jogos que vão movimentar essa rodada de número 23 do Brasileirão. Por hoje é só, Amiro. Correto, gente, até amanhã. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Até a próxima. Até a próxima, Adriano Dias e Miros Marçaliz. Até a próxima, meninos. No Rio de Janeiro, 10h57min. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. A Agência Reguladora do Rio de Janeiro aplica a multa de 603 mil reais à Supervia. Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, inspeciona obras de infraestrutura na zona oeste da cidade. BNDES vai repassar 25 milhões de reais para projetos de segurança em museus. Governo Federal publica novos preços mínimos para o frete de cargas. Primeiro-ministro da Cataluña pede nova mobilização para a independência. Japão começa trabalho de recuperação após o mais forte tufão dos últimos 25 anos. Grande Jornal Rio Notícias. A apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Rafael Costa. Cíntia Moreira. Ana Luíza de Carvalho. Marquesã Araújo. E Miros Marçalhes. Redação, Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de jornalismo, Adriano Dias. Nas férias de Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.